Eu me enganei, agora eu sei O lolly com bizonho, por isso eu preso Elisabeth, um taratem, um taratem Mesmo com o passar dos tempos Me anime a putaria reina Tipo os que as mina gemem por besteira E os cara que quer comer feira Em Jojo, qualquer coisa, fazem post Parece que vão tirar foto Tem outro, mas falta aí, matar titãs É a porra de um anão Tem até ladrão de calcinha e por esmei O anime é de pirata, mas dos gatos, sanjei Meu mano, na moral, não entendo Eu não entendo esses autores Se lida, se lida, usa kitchen Faixinha dos melanzões Tem até cancelação Cê tem que te mentir com o anime, é bom Tô seu anime que o cara se humilha Se joga no chão pra ver cozinha Conquista o coração de uma gatinha Ainda tem seu neurótico, amiguinho E, 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 e E, 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 e E o anime é de pirata, mata os gatinhos Meu mano, na moral, não entendou Eu não entendo esses autores Michael Jackson é o Ninh, respiração do Nordeste Mais rápido que o flash, florinho, cheiro da peste Tu pensa que a ofmar não acabou, então muitos são irmão prete Sinal daquelas bem boa quando zero e tio fala pelada com o peixe Vou falar de um nimitilhou Deixa eu lembrar, lembrei, diplomas Resumão, lá vai, bendou Sou um diana, fazendinha com o peixe Está tão radiante hoje Criação de leque, estúdio Celebro alien, come que nem Mio Uns quase igual os outros, tipo Kakashi Gojo Kame que ainda tem mais Akuma Drive, copiou todos Info metal dos bizonhos, invocado foi a mãe dos demônios Sei que perdeu o corpo do irmão Young pra se dar bronha Bullying na escola, touro safadona Mano, o final de escudez é uma loucura Jimmy, Kiro, eles são os rusos Verdadeiro vencedor do anime é o Ryuky E Jojo, qualquer coisa, fazem flores Parece que vão tirar o flor Tem outro, mas falta ai matar titãs É a porra de um anão Tem até ladrão de calcinha e por esse meio O anime é de pirata, mas dos gatos, Sanjay Meu mano, na moral, não entendeu Eu não entendo esses autores É a porra de um anão É a porra de um anão É a porra de um anão